Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game The Devil Comes Home, jogo no qual nós controlamos um personagem que acabou de perder a sua esposa e ele retorna a sua casa pela primeira vez após o incidente e coisas estranhas começam a acontecer, típica sinopse de terror, né? Como vocês já sabem, apaguem as luzes, aumentem o volume do headset ali embaixo da cama, olhadinha de candiola acendendo o armário, porque nunca se sabe, né rapaziada? Já deixa o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E se você perdeu algum vídeo anterior, galera, eu tenho trazido vários jogos de terror, hein? Eu vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, bora começar aqui. Play Story, vamos ver do que se trata exatamente. Vou aumentar o volume, eita caramba, já começou com uma pancada aqui, irmão. Beleza, onde estou aí? Where am I? Estou em um estacionamento... Cara, um clássico do terror, o estacionamento, gente. Um verdadeiro clássico do terror. Bom, eu não sei se, tipo, eu retornei do velório dela, alguma coisa do gênero, do enterro, sei lá. Mas vai deixar o carro ligado, irmão? Sério mesmo? Pera aí. Vamos desligar isso aqui. Não desliga. Beleza. Temos um objetivo, ó. Vá para o nono andar. Que barulho é esse, mano? Sou eu andando? Deixa eu ver. Caraca, mas parece que eu sou um mamute, mano. Beleza. Vamos lá, então vamos. Temos um elevador ali à frente. Creio eu que seja aqui a subida. E, cara, sério, eu já morei em local que o estacionamento era assim. Parecido com esse. Você que mora, você não tem um cagacitos, não, mano? Tá. Como é que eu chamo o elevador, mano? Elevador. Será que é tradicional? Ah, é tradicional, mano. É no botãozinho. Ah. Eu que não vou ficar de costas para cá. Vou dar uma olhada, né? Porque eu não sou bobo nem nada, fi. Tem uma câmera de segurança ali. O elevador está chegando. Chegou. Cara, que climão sinistro. Nono andar. Tá, vamos lá. Ok. Até agora, temos uma ambientação um pouco estranha, mas normal, né? Um elevador, um estacionamento. Nada demais. Ainda bem que não tem ninguém aqui, mano. Vocês já fizeram isso, não já, mano? Vocês são fogo, velho. Era qual andar? Nono? Como esse elevador está movido a carvão, velho? Bora, fi. Que isso? Tem algum palumpa puxando ele para cima? Ué, ficou tudo escuro. O que aconteceu, gente? What? Ah, nossa, cara. Eu demorei uns três segundos para entender. Era a minha sombra, cara. Beleza, eu tenho pés. Maravilhoso. Aqui está a minha casa, então... Que estranho. Vocês estão percebendo uma distorção? Ó, ó. Repara o quadro. Tá, tem uma distorção de tela. Será que acende a luz? Diz que sim, vai. Acende. Ai, que bom. Bom, chegamos no nosso apartamento, então. Aqui a cozinha. Ambientação bem... Ih, é o Twale! Olha o Twale do phasmofobia aí, mano. Olha lá o Twale. Tá, temos aqui... Tudo normal. Deixa eu acender as luzes, né? Já que acende, bora acender tudo. O que é isso? É um cachorro! Cachorro! Você é tipo um cachorro-cachorro ou um cachorro-demônio? É um cachorro-cachorro, mano. Tem como fazer carinho, não? Tem, não. Vou botar um nome em você. Vai ser Frank. Você comeu alguma coisa, Frank, nesse tempo que eu estive ausente? Tá, temos um dogo, gente. Temos um doguinho. Tá, bora conhecer a casa, então. Vai, temos aqui... Um videocassete, um DVD, sei lá o que que é isso. Aqui, possivelmente, a esposa dele. Né? Uma pintura um tanto quanto estranha. O jogo me passou uma sensação tão desoladora, assim. Tá, tem uma sacola de pão aqui. E um corredor quase que infinito. Ah, quando eu aperto o shift, dá um... Dá tipo um zoom. E o botão direito dá um mega zoom. Ok, temos duas portas. Direito e esquerdo. Vamos abrir direito aqui. Aqui é o nosso mega quarto. Parece a sala da Ana Rickman. Dá pra andar até de patins aqui, mano. Temos aqui uma privada. Claro que... Não, não tem potoca. Mano, quando que o jogo vai ser jogo do ano? E vai ter uma potoca, hein? Bem detalhadinho o cenário. Maneiro. Aqui tá. Oi! Quem é? Quem tá na porta? Opa! Pera aí, irmão. Deixa eu só acabar de limpar a minha Glock aqui, ouviu? Tô limpando a Glock. Pera aí. Tá. Oi. Ah, deixou uma carta. Um clássico, né? Pegue a carta na... Tá. Vamos pegar aqui. Pega a carta, filho. Ah, tá. Me desculpe pela sua perda, James. E se você precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Com o meu amor, com o amor do seu amigo e vizinho, Bernardo. Tá bom. Ah, uma carta de condolências do amigo dele, né? Será que dá pra olhar pelo buraquinho? Não. Cara, a textura é da hora, hein? Dá pra ver bem de perto. Isso é uma característica muito legal nos jogos. Até o jogozinho de hoje em dia, né? Quando os caras querem caprichar, dá pra fazer umas texturas, uma iluminação bem bacana. Enfim. Ah, tem que colocar no meu quarto. Beleza. Tem que colocar na mesa do quarto. Então, vamos colocar a carta na mesa do quarto. Esse barulho de pegada tá alto demais, mano. Você é louco. Se bem que é madeirão, né? Tipo, tá silêncio. Ó o silêncio, mano. É, eu acho que talvez faria um barulho tão... Na mesa do quarto. Aqui não. Aqui, botei. Estou cansado. Eu preciso descansar um pouco. Tá? Mas eu queria conhecer um pouco a casa. Eu acho que eu vou dar um rolezinho na casa, hein? Vou dar um rolezinho rápido aqui na casa. Cara, por enquanto o jogo tá criando um puta clima, assim, que... Não é de terror, tá ligado? Porque, assim, você tá numa casa normal. Ah, o quarto dela. O quarto dela. E o quarto de criança. Será que eles iam ter um filho? Ou eles tiveram um filho? Acho que não, hein? Será que eles iam... Eu acho que eles iam ter uma filha, talvez, né? É, eu acho que eles iam ter uma filha, velho. Putz. É porque a sinopse não fala muito sobre o que se trata exatamente, tá? Só diz isso que eu disse, que eu falei. Diz isso que eu disse. Redundante, Max. Ah, manequim não, velho. Nossa! O quarto do exorcista, mano. Nossa senhora. Vou sair daqui. Vou dormir. É, é melhor dormir. Quase o que eu tava falando. Tipo, o jogo não criou um terror por enquanto, né? Porque é só uma casa, normal. Normal não que ela tenha um corredor de mais ou menos uns 365 metros, mas... Enfim, vocês entenderam. Não aconteceu nada demais até agora. Vamos dormir, vai. A mimir. Vamos mimir. Pra que que eu fui falar que tava normal? Pra que que eu fui falar que tava normal? O que que aconteceu? Faltou luz? Parece aqui em casa, mano. Tá, ele pegou uma lanterna. Gente, o jogo é bem escuro, tá? Eu vou tentar dar uma clareada na edição aí, mas até pra mim é que tá um breu. Oi? O que que aconteceu? Frank? Frank? Opa! Qual foi? O que que foi? O que que foi? Não vi nada. Vou entrar no quarto da criança. Esse bolão já tava aqui? Ai, caramba, velho. Nossa, e pior que... O spot da luz é mó pequeno, tá ligado? Qual foi, mano? Qual foi, jogo? Por que começou essa música do nada, jogo? Aqui é o banheiro. Aqui é o meu quarto. Aqui é a sala, né? Deixa eu ver se a luz acende, vai. Oi, 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 oi. Frank? Frank, Frank? É tu, né, tu rei? Ai, caramba! Ô, coelho! Filho da mãe! Oi! É, eu vou lá no quarto da criança. Vocês já estão ligados, né? Que vai dar merda, né? Vocês já estão ligados que vai dar ruim, né? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Oi! Eu deixei essa porta aberta? Ih, caraca! Tem um negócio ali, velho. Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Tem um voodoo aqui. Nossa, cara! Que bosta, velho! Ai, urso! Ursinho carinhoso do demônio! Ai! Ai, ai! Ô, lanterna! Pô, pelo amor da cachorra, hein, lanterna? Não tá abrindo, gente. Senhora! 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 Não abre, não abre. Senhora! Peraí, gente! Senhora! Senhora! Ai, é claro que não. Ah, apagou a lanterna. Apagou a lanterna. Apagou a lanterna. Apagou a lanterna. Não sei onde... Puta que um tiro da mãe! Dia 2. Cinco dias após o incidente. E o espasmo foi tão forte, gente, que voou uma catarra aqui. Eu tenho que assuar o nariz. Deixa só entrar a cena aqui que eu vou cortar pra assuar o nariz. Aí. Calma aí. Pronto. Catarra quase deu um bang jump aqui, mano. Cá estou. Aqui, Frank. Frank! Ô, Frank! Frank foi embora, gente. Eu tô procurando demônios. Ô, Frank. Ah, atuei. Ah, atuei. Na moral, eu não consigo fazer nada, gente. Levanta, cara. Tá. É, dizem que os cachorros, eles enxergam coisas que os humanos não enxergam, né? Se Frank tá vendo alguma coisa, é porque tem alguma coisa. Mas, assim, depois daquilo que o cara viu dentro do quarto, ele continuou morando na casa, tipo, tranquilão. Frank! Ah, ele tá aqui. Nossa. Tá camuflado. Frank, o que que você tá... Ah, logo na sala do exorcista, mané. Pô, Frank. Tinha que ser logo aqui, mano. Olha só. Ih, caçamba ali. Um oidia. Pega aqui, Marcos. Pega aqui. Vou pegar. Coloque o oidia na mesa da sala de estar. Tá, vem, Frank. Vem. Pega. Puta, mano. Eu não quero mexer em oidia, véi. Eu não quero. Sinceramente. Tá, vamos lá. Será que ele vai tentar um contato com a esposa dele? Seria um clássico do terror também, né? Vamos lá. Vamos tentar. Botei. Pegue as velas na cozinha e coloque na mesa. Velas. Não pegou a vela. Pelo outro lado, talvez. Ah, tem outra vela aqui. Ah, essa aqui. Tá. Ai, ai. Pra que eu tô fazendo isso, gente? Vamos lá. Vamos ver. Ah, de repente pode ser um espírito bom, né, mano? Sei lá, véi. Botei a vela. Desligue. Ah, desligue a luz. Que beleza. Desligue a luz da sala de jantar e da cozinha. Essa aqui. E essa. Ah, que climinha agradável, hein? Que clima perfeito. Pra gente mexer com isso aqui. Tá, vamos lá. Caraca. Eu não tô ouvindo, na moral. Perguntas. Alguma entidade aqui quer se aproximar do Odile? Tem alguém aqui perto? Tem um espírito nessa casa? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta boa. Tem um espírito nessa casa? Não respondeu. Tem alguém aí? Sim. Puta vida. Tem alguém aqui. Ferro. Nossa, minha mesa tremeu, véi. Será que foi o som? Quem é você? Você é um anjo ou um demônio? Você é um anjo ou um demônio? É um anjo. É um anjo. Só que vocês estão ligados, né, gente? Que é assim. O Odile, o espírito que tá lá do outro lado, segundo as lendas, ele pode ser mentiroso. Então ele pode estar tentando ludibriar, gente. Isso é o espírito. Eu tô tentando espirrar. Não espirrar aqui, tá? Segura aí. Quem é você? Caramba, apagou a luz. Apagou a luz. Você já foi um humano? Você quer me machucar? Não. Não. Não quer, não. Ah! Me machuca, não. Eu tô espirrando. Não me machuca, não. Nossa, é minha mão, véi. Qual foi? Você falou que eu não quero machucar, véi. Que péssima hora, cara. Que péssima hora pra ser alérgico. Eu acho que eu afastei ele, gente, com o espirro. Eu afastei ele com o espirro. Opa! Não tô conseguindo ler nada. Mas eu acho que a mensagem aparece depois. Qual foi? Eu a matei. Eita preula! Eu a matei. Ai! Levantar. Caraca, então, tipo... A parada da esposa dele tem a ver com esse... Com essa parada aqui. F usa lanterna. Caraca, mano. Tá, então é alguma coisa que mora aqui, véi. Tá, vamos dar um rolê na casa aqui. Frank! Frank, Frank! Limp! Cara, eu espero que não esteja tão escuro pra vocês. Pra mim tá muito escuro, tá ligado? Eu vou tentar dar uma melhorada aí na edição, mas... Não sei, não. Puta, mano. Pior que... Quando fica esse silêncio, vocês já estão ligados. Ai, caramba! Ela passou ali, velho! Ela passou ali, velho. Ela passou pra cá. Mas eu não vou na dela, não, mano. Eu vou no quarto aqui primeiro. Se bem que foi nesse quarto aqui que a parada desandou total, né? Nem abre. O quarto nem abre. É pra lá mesmo. Oh, shit! Oh, shit! Oh! Ah, não! Frank! Poxa, mano. O medo está em todas as partes. Que medo, mano. Não tenho medo não, velho. Ah, mano! Agora eu vou te pegar, mano. Já tava viúvo. Agora viúvo e sem o doguinho? Espírito John Wick vai vir em mim agora, hein? Vacilação, mano. Eita! O que que foi isso? Acho que eu peguei um bug aqui, hein? Olha! É um bug, é bug, é bug. Puta, mano. Esse silêncio perturbador. O que é pra sair do apartamento? Saí. Caraca, mano. Bom, galera, ó. Esse jogo, acreditem ou não, ele foi feito em apenas dois dias, tá? Apesar de ele ser bem curto, né? Dois dias pra você desenvolver seja lá o que for, não é muito simples. Sobretudo, né? Montar bem direitinho a casa. Ele criou um certo enredo ali. Por mais que não tenha exatamente o início, meio e fim, né? Ele conseguiu criar um certo vínculo entre o que a gente tava fazendo, né? E o que a gente tinha como objetivo no jogo. Mas seria bem mais interessante se tivesse um pouco mais de história, né? Eu acho que contextualizaria ainda melhor essa situação. Porque ficou meio que no ar. Beleza, foi o negócio. Mas e aí, né? O que que aconteceu? Por quê? O que que é? Porém, entretanto, tem uma notícia boa. O desenvolvedor disso aqui falou que já tá trabalhando numa sequência, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter o desfecho dessa historinha que a gente começou aqui. O clímax criado foi bem interessante. Eu gosto muito quando o jogo, ele começa nesse ritmo mais baixo, mais silencioso, pra criar aquela tensão, pra depois começarem a acontecer as coisas, tá? Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho